Olá, sejam bem-vindos, porque hoje eu vou fazer mais um delicioso gin tônica utilizando chá. E hoje vai ser um chá super refrescante, que vai ser um chá verde com abacaxi e hortelã. Para isso eu já coloquei o sachê aqui na taça e vou deixar em infusão por uns 5 minutos. Como vocês podem ver, o gin deu uma boa colorizada, além do aroma e sabor. Já coloquei o gelo e agora é só completar com uma lata de água tônica. Eu coloquei cerca de 50 ml de gin. E está prontinho, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!